Não sou o fadista de raça Não sou o fadista de raça Não sou o fadista de raça É este fado famoso que em noites tem luaradas O fadista de raça de raça E ficou na tradição Era o fidalgo de raça E ficou na tradição Cantando o fadista de raça Na rua do Caplão Cantando o fadista de raça Na rua do Caplão A rua do Caplão A rua do Caplão A rua do Caplão A rua do Indo A rua do Caplão Ootalho E a rua do Caplão Obrigado.